A determinação da apreensão foi feita pelo juiz da VAR da infância de Rio Preto, Evandro Pelarim. A investigação a cargo do Ministério Público, onde o promotor pediu a busca de alguns materiais para fazer essa investigação, para concluir essa investigação. Para se saber se há apologia a crime ou ato infracional no caso, se há situação de risco evidente ou não. Nós mostramos aqui no SBT Interior a polêmica e os vídeos postados no YouTube. Na época, a mãe do adolescente disse que tudo não passava de uma brincadeira do filho. Eu sei que o intuito dos vídeos não é invasão, não é criminalidade e na realidade é sim o YouTube, né? Ele quer ser youtuber. Oi, Lari Beledo, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Na casa do adolescente foram apreendidas duas armas de airsoft, uma câmera fotográfica, um celular e uma câmera HD. A polícia civil vai encaminhar o material para a perícia. Os pais do menor já foram ouvidos e caso seja confirmada a negligência, eles podem pagar multa de até 19 mil reais. O juiz ainda alerta os pais com relação à utilização desse tipo de arma, mesmo sendo de brinquedo. Um menino ou uma menina com uma réplica na rua, no local público, há um risco nisso aí. E, eventualmente, um segurança interpreta mal. Enfim, então nós não podemos também descuidar disso. Nós não podemos achar que nós estamos num local normal, que se pode portar. E outra, quem vai saber o que é réplica, o que não é réplica na rua, né? Então, é isso aí. E qual é a sua opinião? E qual é a sua opinião?